Salve galera, Douglas Pilates na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, hoje vou trazer para vocês aqui tá mano conteúdo bem legal, é o seguinte mano, olha aqui galera, 4 cofres na base beleza e eu acabei de conseguir o quinto e último cofre aqui beleza, que a gente consegue estar colocando aqui mano deixa aí nos comentários aí no geloginho se você tem algum cofre desse aqui na base, se foi muito difícil tá galera e qual a quantidade que você possui certo, o outro deixei para pegar aqui na caixa de mensagens beleza, junto com vocês aqui tá eu comprei a caixa aqui no, cadê, cadê a caixa, acho que ela vai estar aqui ainda para comprar tá, eu comprei 5 caixas dessa daqui, para falar a verdade, eu tinha comprado até mais né, que eu ativava o VIP com esta caixa que ela aumentou o preço acho que ela era 2,49 e agora ela tá custando 2,99, ainda tá um preço aí acessível né galera e é o seguinte, esta caixa ela vem um item aleatório né, por exemplo, quando você compra uma caixa você vai ganhar um desses itens aqui e se tiver sorte você ganha um desses itens aqui embaixo, inclusive o cofre né galera aí o que acontece mano, tem um bug que dá para a gente poder adquirir somente o que você quiser aqui na caixa e este bug galera, ele vai funcionar para você pegar o cofre, vai funcionar aqui por exemplo, nessa caixa aqui também cadê ó, todas essas caixas aqui que ela possui sorte, essa daqui também até comentou no grupo aí do DarkVip que ia comprar esta caixa aqui né, acho que foi o Marcelo, se eu não me engano, é, da funciona aqui também para você mudar os itens e pegar o que você quiser tá, funciona, é o bug galera né, que a gente utiliza para estar pegando também aqui ó, arquivos de projetos raros, por exemplo, você consegue escolher a modificação que vem aqui nesses arquivos de projetos raros tá, então se você não tá sabendo sobre nenhum desses bugs aqui inclusive desse do cofre aqui, deixa eu já pegar ele aqui tá, é o seguinte, ele é secreto, eu deixo ele como não listado aqui no canal tá, para que ela não descobrir aí como é que faz e corrigir, deixa eu até aumentar aqui o gráfico aqui então só entrar nos grupos aí, pré-acesso vai estar na descrição, aí você pede o link tá, a gente vai redirecionar você ao grupo oficial muito simples, o grupo do WhatsApp é só entrar, pode me chamar pelo PV também tá, galera, ou se não quiser entrar no grupo aí na descrição tem o número do meu Pix, é o número do meu WhatsApp tá, você pode estar me mandando o PV lá e pedindo o, o, os links aí, de todos os bugs né mano, pode pedir esse aqui e de todos os outros bugs também, certo? lá no Facebook vai estar na parte de conteúdo destaque ou avisos né, geralmente aí ele, o nome é diferente para cada dispositivo no Discord, na parte de avisos tá, você vai encontrar na parte de avisos lá do Discord, muito simples tá é, Telegram também tá, tem, são três Telegram, você pode entrar nos três ou você pode escolher um lá tem um que não dá para conversar, então isso fica muito simples de você ver todos os bugs é importante que você fique lá neste, neste do Telegram, Telegram, tá legal, é, tá, nossa é, porque é o seguinte, como ninguém conversa, todos os bugs eu posso ir lá e ficar lá né, você só chega lá e os outros dá para você conversar com a galera aí, beleza galera, é, é o seguinte, vamos colocar aqui então para quem não sabe, tem um limite mano, vamos ver, aquele é cinco, ó, máximo cinco que a gente consegue estar utilizando aqui na base, beleza galera, então, eita nóis, olha aqui vamos tirar uma fotinha aqui né, deixa eu tirar essas, essas coisinhas daqui vamos lá Dark, faz pose para foto aí mano, pera aí, haha, aí sucesso, tá galera, de boa agora vamos lá, aqui é a quantidade de itens que cabe, tá, o bom desse cofre aqui galera ele, que dá para você deixar ele aqui fora, enquanto não tem o cortador de metal, né, não dá para pegar essas coisas isso aqui foi o, algumas coisinhas que eu coloquei aqui, tá, você pode estar escolhendo colocando carteira roxa, tá, sendo que agora tem a estante de armas ali agora, né, ó, colocar algumas armas tá, esse aqui tá vazio, tá vendo, ó, beleza, você pode estar escolhendo aí o que você quer colocar aqui né, deixa eu pegar, ai, eu mexi no layout, eu vou gravar aqui agora galera o layout da minha base atualizada, olha, mano, eu vou dar um, eu vou dar uma palinha aqui para vocês mano, para deixar aí, é, na, na vontade de ver o próximo vídeo, eita, pega, né, para não confundir aí o conteúdo tá, eu vou fazer um tour aqui, ó, eu aumentei, olha isso aqui, velho, esse cômodo aqui para quem acompanha as lives aqui, né, já notou a diferença, deixa eu colocar algumas coisas aqui, ó, a máscara também essas coisas você pode estar colocando lá, beleza, evoluiu esse negócio de roupas ali faz tempo cara, eu mudei bastante aqui agora a base, tá, mano, essa é a minha conta principal, beleza, galera olha aqui, olha o jardim, velho, deixa eu colocar aqui, ó, beleza, essa parte aqui pera aí, já, já a gente vai no jardim, mano, se você assistiu até aqui, eu, eu peço considere deixar o likezão aí para fortalecer, tá, você pode deixar essas coisas aí, mano que fortalece demais aí, beleza, o vídeo chegar a mais pessoas, mano, é uma forma de você estar apoiando o canal, cara, mano, você não tem ideia de como que ajuda, tá, deixa aí seu comentário, compartilhe para outras pessoas, se você gosta de Last Day, mano, assim que nem eu gosto, é extremamente importante aí a sua avaliação, beleza, olha aí, galera, comenta aí se ficou legal, tá, eu tirei ela, ela tava aqui, tá, eu troquei ela de local, coloquei o banho ácido aqui pra, aqui pra, eu tava até pensando em colocar uma porta aqui, tá, galera, vou quebrar essa parede de aço aqui, na hora que eu for gravar o vídeo, eu, eu vejo se eu faço isso ou não, deixa aí nos comentários, tá, galera, eu acho que eu vou quebrar essa parede de aço aqui, colocar uma porta, que é que acontece, ó, quando eu sair da moto aqui, ó, puf, né não, é, mano, eu vou fazer isso daí, tá, mano, beleza, deixa aí nos comentários aí o que você achou sobre isso, e olha que legal, ó, a casinha de passarinho aqui e tudo mais, né, quando a hora vai crescer, vai ficar bem interessante aí, beleza, galera, então esse foi o vídeo de hoje, mano, eu espero que você tenha curtido aí, gostado, mano, beleza, vai sair a atualização, vai ver se eu lanço esse vídeo aqui, antes da atualização a gente consegue ter cinco cofres aí na base, cara, consegui deixar eles aqui, é, a decoração acho que vai ser dessa mesmo, tá, mais pra frente eu posso colocar um piso aí, e antes que perguntem, tá, galera, eu não evoluí as paredes para o level 5, tá, ó, eu tenho até o, alguns recursos aqui pra poder tá evoluindo pro level 5, porém, eu não acho, é, que seja válido isso agora, tá, só pela questão aí de boniteza e tudo mais, né, que vai ser interessante, eu vou falar um pouco sobre isso, sobre o vídeo do layout da base, beleza, então, tamo junto, galera, obrigado pela sua presença aqui no canal, agradeço mesmo aí, um grande abraço e fui! Tchau, tchau!